Primeira.50 A gente conversa com ele. E vamos lá lidar com esse enclave. Então, esse enclave aqui, pessoal, é o seguinte. Tem dois núcleos aqui do lado dele, inclusive. Eles estão oferecendo armas. Só que eles estão oferecendo armas por um preço caríssimo. Porque eles são contrabandistas, né? E aí, a nossa escolha é comprar a arma deles ou simplesmente ignorar. Então, no início do jogo, eu realmente recomendo aí vocês para não comprar a arma. Tá? Realmente é para... Para só ir lá, bater um papo e concluir a missão. Porque aí vai ganhar influência de qualquer jeito. Independente de comprar arma ou não. Então, vamos que vamos. Esse mapa aqui eu não estou muito acostumado com ele. Então, eu tenho que me adaptar também. É o Drucker Count. A grande desvantagem aqui desse mapa é que ele tem muita montanha, muito morro. E aí você não pode pegar o carro e sair andando de qualquer jeito por ele. É sempre bom ir usando as estradas. E para quem me conhece aí, sabe a forma como eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar... Eu pego o carro, saio correndo. Eu estou nem aí para a estrada. Mas aqui nesse mapa aqui eu não posso fazer isso. Eita. Bom, está aqui. O enclave está aqui. Não pense nem em pegar nada enquanto você está aqui. Eu poderia até... Atrair uma horda aqui, ó. Para esse enclave, para a horda... Acabar com ele. Mas eu não vou fazer isso, não. Ó, confronte fonseca sobre armas do enclave dos recém-chegados. Ó, tem duas opções. A primeira é tornar ele hostil. Vai concluir a missão assim mesmo. Só que eles vão me atacar. E outra coisa que eu ia mostrar para vocês, ó. Todos eles possuem armas, tá? Então, ó. Esse aqui... Ó, tem uma pistola aqui. O enclave são três personagens sempre, ó. Esse outro aqui... Ó, tem uma espada, inclusive da garra vermelha. E uma arma aqui, que... Com carregador estendido, ó. Eu acho que é até da garra vermelha, não. Não tenho certeza, não. Ó, e tem esse outro aqui. Aqui, ó. Uma arma com silenciador. Pô, essa arma aqui é boa, hein, pessoal. Então, se vocês forem enfrentar eles no início do jogo, é complicado. Muito complicado. Então, eu prefiro não enfrentar eles. Ó, ele debocha da gente. E aí, a gente... Pode deixar eles em paz, ó. Vou tolerar vocês por enquanto, mas fiquem espertos. Ó, para vocês verem aqui a situação, ó. O preço das armas... Ó, 300. Isso aqui é uma arma que não vale 300. Mas são armas boas, tá? Olha só. Esse rifle aqui é 0.50, ó. 0.325, caríssimo. Vale a pena, pessoal. Assim, ó. Essa aqui é a arma da garra vermelha que eu falei, ó. Red Talon. 1.250. Então, esse aqui, por mais que seja caríssimo, 325. Por ser uma arma 0.50, vale a pena comprar, pessoal. Vale a pena. Porque... Ela é extremamente importante contra colossais. Então, eu pego a arma e já vou equipar um game da minha base com ela. Mas a garra, você falou que não precisava comprar item. Não, realmente não precisa. Mas 0.50 é 0.50, pessoal. Faz uma diferença muito grande no jogo. E vamos lá. Já negociei. Ué, engraçado que não... Não concluiu a missão. Então, vou voltar lá. E vou usar outra opção lá. Por mais que eu tenha negociado e ele não... Será que o negociar que ele quis dizer... Bom, vamos lá. Deixar ele em paz. Ah, agora sim. Concluiu. Deixa eu trazer essa zumbizada aqui pra cima deles. Que eles me ajudem também a... Acabar com eles. E tomara que drop a amostra da peste também. Tudo zumbi vermelhinho aí. Infectado. E eu mostro pra vocês as armas deles também. Eles têm armas boas, ó. E tá aí. Já acabou já. Voltar pra base agora. Já vou equipar um gain com essa .50 aí. Com certeza. E aí eu já fico mais despreocupado... Caso eu sofra ataque aí de colossal. É sempre uma preocupação. Ataque de colossal, tá? Mas com .50 ajuda muito. É. Realmente eu não conheço esse mapa, ó. Já vim pro lado errado. Já tô fazendo besteira aqui, ó. Já tô destruindo meu carro. É esse mesmo. Quando a gente não conhece o mapa. A gente acaba fazendo besteira mesmo. Estacionar o carro. Ninguém me seguiu. Às vezes a gente chega assim na base. E aí é atacado por um selvagem de cara. Eu vou fazer assim. Essa minha personagem, ó. Ela já apareceu Z. Ali no... Na coisa dela ali. Ou seja, ela já tá com sono já. Então eu já vou equipar .50 com ela. E ela já fica aqui defendendo a base enquanto descansa. Aqui no jogo é assim. A gente deixa o personagem descansando e se recuperando. E... O outro... É... Ou melhor. Enquanto o pessoal tá... Enquanto o personagem tá descansando. Ele tá defendendo a base. Já vou deixar ela curando também aqui. Ó. A oficina tá nível 1 ainda. Mas... Não vou mexer nela agora. Vamos consertar essa cama. Apesar de não precisar, ó. Porque eu já tenho cama suficiente. Não precisa. Mas vou consertar por enquanto. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Ó. Comerciante de Trumbo. Esse comerciante aqui é bom, tá? Mas eu não tenho influência pra ele. Ele vende armas de Trumbo. Do Trumbo Valley. Será que já dá pra destruir o núcleo, pessoal? Não sei. O núcleo tá dormindo aqui. E aí depois que o núcleo acorda. Ele começa a soltar hordas pra cima da gente. E eu não tô com... Não tô com arma aí. Suficiente pra atacar os núcleos, não. Então, já que eu tô sem arma suficiente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o loot. Nos locais ainda que eu não lootei. Ainda mais que tá de noite, né? Ó. Já que tem esse enclave aqui. Eu vou fazer o loot. É, eu vou começar a fazer o loot por aqui. Pra essa região aqui, tá? Eu tô precisando de... Deixa eu... Ó, aqui material. O material é bom. Vamos lá pegar o material. Apesar de não estar precisando muito de material, não. Altidó. Eu queria um local que tivesse... Uma antena de celular. Que antena de celular, ela... Aqui, ó. Torre de celular. Vamos aqui. Pra essa torre. Aqui, ó. Essa aqui é uma das melhores bases, ó. Do jogo. Então, eu já vou fazer o seguinte. Eu já venho pra cá. E aí, já vou começar a fazer o loot aqui nessa região. E eu sei que tem núcleo pestilento por aqui também. Tá? Mas aí, já vamos começar a preparar o local lá. Pra quando tiver personagem suficiente. A gente... Muda pra aquela base de lá. Por enquanto, eu não tenho nem... Por enquanto, eu não tenho nem personagem. E nem influência pra ocupar aquele local. Mas aí, a gente vai um pouco assim, é. Limpando o mapa. Apareceu uma missão aqui, ó. Vida de luxo. Jake. Ah, eu tenho que tomar controle do Jake. Pra fazer essa missão. Essa missão aí, pessoal. Ela é boa pra ganhar influência. O único problema é. Normalmente, o local é uma infestação. Ou um... Um núcleo, tá? Então, isso aí pode prejudicar um pouco aí a nossa... Colocar em risco aí a nossa comunidade. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer aí essa missão. Como eu sei que... Normalmente é infestação. Deixa eu ver se eu tenho algum... Ó, vou colocar essa arma aqui. Tirar essa outra. Porque essa aqui eu tenho munição suficiente. E também vou colocar uma besta aqui. Porque aí a besta eu consigo atirar de forma silenciosa. E se for infestação mesmo, é bom... Seria bom que eu tivesse molotov. Eu tinha um personagem aqui com molotov. Deixa eu falar com ele. Com ela, na verdade, né? Aqui. Aqui, ó. A vitória. Ó, dois molotovs, ó. Peguei já. E a minha arma eu tô com bastão. Então, ó. Já vou pegar... A marrita do besouro aqui, que é uma arma que eu gosto. Apesar de ser pesada também. Bom, vamos lá. Fazer a missão aí. Dá pra casa rosa e velha. Pra procurar o produto de luxo. Ah, a casa é aqui do lado, ó. Eu achei que fosse longe. Mas não, é aqui do lado. Dá pra fazer. Apesar de ter um inchado ali nela. Nossa, tem que ficar atento onde é que tá o... Ó, já apareceu um selvagem. Aqui, ó. Do lado da casa. Do lado não. Dentro da casa. Um inchado e um colossal. Então, tem que ter cuidado com esse selvagem aqui, tá? Então, eu já tenho que ver duas coisas, ó. Selvagem. Eu tenho que ver o local que tem a porta. Pra atordoar ele. E local que eu possa subir. No caso, um carro, alguma coisa assim. Sem que ele... É, pra que eu consiga atirar na cabeça dele. Então, por mais que seja aqui do lado, eu vou levar meu carro, tá? Que aí eu consigo subir no... No alto aqui do carro. Só tem que ter cuidado com o inchado aqui, ó. Ó, ele pulando em cima de mim já, ó. Nossa, tá arisco esse bichinho. Então, vamos lá. Ó, acertei a cabeça. Esse barulho vai atrair bichos em cima de mim. Acertei de novo. Vamos lá, vamos lá. Só mais uma. Pronto. Resolvido. Só tem que ter cuidado agora. Com... Ó, esses bichos aí só vieram pra cima de mim porque eu atirei no selvagem, tá? Aí o tiro faz barulho. Só tem que ter cuidado com o inchado que eu ainda não vi o inchado. Recarrega a arma. Só falta o inchado tá aqui dentro. Não, não tá dentro. Ele tá fora. Deixa eu dar uma olhada aqui por fora. Pra não correr o risco de estourar ele sem querer. Olha ele dando a volta aqui, ó. Ali ele, ó. Já, já ele vai aparecer aqui, ó. Ali, ó. Ele vai estourar e vai atrair mais zumbi pra cima de mim, tá? Bom, tirei uma flecha nele. Pra não estourar. Quando acerta a cabeça dele, naturalmente ele começa a esvaziar, tá? É só não chegar perto. Ele vai esvaziar naturalmente ali. Tudo pra não fazer barulho, pessoal. Ah, eu vou, falo pra não fazer barulho e a porta tá fechada. Ó que beleza, ó. Tive que fazer barulho. Já achei o item de luxo. Aparentemente a casa não tem mais nada. Ela já tá toda vasculhada. Vou só... Fazer a limpa aqui, ó. Pra formar o círculo branco em volta dela. Tá aí, missão cumprida, viu? Então foi uma missão até que... Relativamente tranquila. Só tem que ficar atento porque normalmente tem selvagem, tá? Então selvagem é isso aí que eu fiz agora aí. Sobe em cima do carro. E acerta a cabeça dele. Ah, eu não tenho carro. Tô sem carro perto ali. Ou sem local alto pra subir. Procure uma porta. Pra tentar atordoar ele com a porta. Enclave dos salva-vidas. Reabastecendo. Vai ter a casa azul brilhante pra falar com o Carena. Essa casa aqui. É, eu não sei que enclave é esse. Ah, pessoal. Salva-vidas. Deve ser o dos médicos. Não sei. Vou lá falar com eles. Ver qual que é a ideia. O que que eles querem. Perguntar pra eles qual é, qual foi. O que que tá pegando. Aí se eles falarem alguma coisa pra mim. A gente vê o que que faz. Ó, um enxado ali, ó. Tem que ter cuidado pra eles não estourarem. Não passar por cima deles, né? Nossa, gritaria danada aqui em cima de mim aqui. Sempre que o gritador grita, pessoal. Normalmente spawna zumbi próximo. E normalmente são aqueles zumbis inchados, tá? Então cuidado. Pra não atropelar quando spawnar do nada. Na frente de vocês. Se eu derrubar a plaga próximo, heart. Isso deveria se enxergar. Ó, só. Tem um... Eu acho, pessoal. Ah, tem uma horda ali. Mas eu acho que nesse container aqui tem coisa boa, hein? Depois a gente volta aí e vê. Deixa eu só ver qual que é a ideia desse enclave. Pô, já grudou no meu carro? Opa! Mostra da peste. É importantíssimo na zona letal. Para de seguir, horda. Jacinta. Patrick. Vamos lá, Jacinta. Deixa eu ver esse enclave. Ó, comida. Ó, comida é bom. Ó. Eu não quero falar com a Jacinta. Eu quero falar com a Carena. Ah, procurando uma clínica. Então são os médicos mesmo, tá, pessoal? Então essa missão a gente tem que ir até essa clínica aqui que eles marcaram no mapa. Cadê? Ué, cadê a clínica que eles marcaram? Aqui, ó. A gente tem que ir até essa clínica e limpar a infestação da clínica, tá? Então sempre tem uma infestação lá com selvagem, selvagem não, com gritador e tudo. Pô, tá bacana aqui o mapa, hein? Cheio de missão. Vamos lá, vamos que vamos. Tirar essas hordas aqui de cima do enclave lá dos médicos. Pra não correr o risco da horda destruir eles. Esse enclave dos médicos aí, quando a gente conclui as missões dele, eles fornecem aí pra gente coisas boas, tá? Bom, vamos lá. Eu acho que... Eu acho não. Normalmente essa clínica aqui... Isso aqui nem parece uma clínica, parece uma casa. Ou eu tô no lugar errado? A clínica deve ser outro lugar aqui. Ou não? Ou é essa casa aqui mesmo? Acho que é essa casa aqui mesmo. Ah não, encontrar uma mochila de remédio. E eu crente que era uma clínica. Nossa, zumbi. É claro que ia ser zumbi, né, pessoal? Usem os obstáculos, pessoal, que eu falo pra vocês, ó. Não tem os obstáculos. Não tem os obstáculos. Opa, não foi bom. Tá muito escuro o jogo. Nossa, só a zumbi está chegando, ó. Mas tá muito escuro o jogo, pessoal. Não gosto de jogar a noite, não, que... É complicado. Essa escuridão aqui. Bom, tá aí. Limpei a casa. Vamos encontrar o saco de remédio aí pra clínica. Pra clínica não, pros salva-vidas aí. Serviço público é importante, tá? É interessante alguém ter. Com ele a gente faz hidroponia depois. Isso aqui eu consigo vender pro enclave lá. Vamos pegar logo o remédio. O remédio deve estar aqui no... No banheiro. Provavelmente naquela caixinha ali no chão, ó. Bom, já uso, já pego. Ó, deve estar nessa caixinha aqui o remédio. Aí depois a gente volta aqui e acaba de fazer esse loot. Acho que esse local bom de loot é. Ó, tá aí o remédio, peguei. Agora é só devolver lá pro enclave. Esse remédio aí. Depois a gente volta e continua fazendo esse loot aí. Esse local aqui é bom. Tá cheio de local pra lootear. Minha única preocupação aqui é que quando a gente saiu da região lá do enclave, tinha um monte de horda. E se a horda for pra cima do enclave, aquele enclave pode morrer e eu não quero que ele morra. Ó só. Que perigo aqui. Provavelmente eu ia perder o carro... Eita selvagem. Procurem atropelar a horda de ré, tá? Deixa eu matar esse selvagem aqui, senão ele vai matar o enclave lá. Por que procurar... De ré? Porque a ré do carro é mais... Tá aí, matei o selvagem. A ré do carro é mais resistente, ó. Apesar do meu carro já começar a pegar fogo aqui agora, mas a ré, ela é mais resistente que o... que a frente do carro. A parte traseira aí do... do carro. Ah, ferrou, pessoal. Tem que fazer essa missão aí. Senão... Vou perder esse... recurso aí que eles levaram. Bom, vamos entregar logo aqui. Não é a Jacinta, é a Carena. Ó, tá aí. Em clássico do nome gável. Isso é bom, tá? É isso aí. Ó, agora... Os itens ficam mais baratos aí, tá? Que eles vendem. Ó, 175 aqui essa comida. Eu vou pegar. Eu... Na zona letal, pessoal. Eu sempre recomendo vocês... comprarem recursos dos enclaves, tá? Que recurso é sempre o negócio aí que falta. E outra coisa, tô cheio de itens aqui. Eu posso vender esses itens pra esse enclave também. Esses itens aí que eu peguei. Aqui, ó. Vamos vender. Ó. Essa garrafa aqui vende. Isso, ó. Isso aqui é útil, isso aqui é útil. Agora, ó. Líder de guerra. Pegando ladrão, ó. Vamos lá fazer essa missão aí. Minha preocupação é que tem um colossal perto da minha base. Isso é muito preocupante. Por mais que eu tenha uma .50 lá pra ajudar... Mas colossal... No início do jogo... É muito complicado enfrentar. Tentar fazer de tudo aí pra não... Não atrair o colossal aí pra... Pra não... Pra cima da minha base lá. Que nem eu falei. Por mais que tenha .50 na base... Esse bichinho aí... Faz um estrago danado. Bom, cheguei. Já vou guardar aqui a comida. Guardar o livro. Produto químico. A amostra também não... Essas armas assim... Tipo pistola, revólver... É... Besta... Carabina .22... Essas coisas assim... Não são boas contra a colossal não, tá? Piscine. Ela tem que mudar de personagem. Ah, ela já tá até com a .50 já. Deixa eu... Equipar .50... Pra não ter perigo aí depois. É isso aí. Fale com vitória. Pra saber sobre ladrão. Bom... Ele tá aqui na frente. Acho que dá até pra ir a pé nessa casa aí. Apesar de ter um colossal aqui. Mas acho que dá pra ir a pé. Tô com um revólver. Tô com uma besta. O colossal tá pra lá. Então é só... Evitar trair o colossal pra cima de mim. Já vou equipar a besta pra acabar com esse... Gritador que tá aqui perto. Porque se ele gritar... Tô ferrado, pessoal. As vezes a gente consegue recuperar a flecha que... Que usamos, tá? Ó, nesse caso aqui... Não recuperamos. Ó, ele tá aqui o ladrão. Ah, eu não gosto quando isso acontece. Nossa, tá muito escuro. Ó, tá aqui o ladrão, ó. Ele pegou porque tava morrendo de fome. Tá, mas a gente também precisa dessa comida. Tá, ele dropou no chão. A nossa comida. Concluímos aí a missão, tá? É bom pra ganhar influência essa missão. Eu não acho certo eliminar esse cara, não. Até porque ele pegou por causa de comida, né? Mas tem gente que elimina. Eu não acho certo, não. A gente só pega de volta a comida e pronto. Já que eu tô aqui, eu vou aproveitar e vasculhar, né? Pegar um outro item. Esse gerador de bicicleta aí eu acho um tanto quanto inútil, tá? Não costumo usar. Produto químico é útil. E aí a gente volta pra base agora. Já luteamos aqui o local. Não vale a pena pegar esse posto avançado aqui como segurança. Se ele fornecesse comida, talvez valesse a pena. Mas como ele não fornece... Ó, vou ver se tem combustível aqui. Eu tô precisando de combustível. Ah, tá aí, ó. Achei combustível. Aqui deve ter alguma coisa também interessante. Semente. Semente. Tô só preocupado com o colossal. Mas até agora... Ainda não dá pra ver ele daqui, não. Mas tudo bem. Aproveitar pra correr pra... Melhorar... Cardíaca. Personagem. Ih, sem estoque de comida, pessoal. Não tem problema. A gente pega de volta... O estoque aqui de comida. Pra não desperdiçar. A gente pega de volta. Tem gente que dropa no chão. Eu não gosto de dropar no chão, não. Eu gosto de deixar na mala do carro. Que aí eu não corro o risco aí de... De perder esse... Esse recurso. Vamos guardar essas outras coisas. Isso aqui eu já vou deixar na mala também. E quais são as próximas missões aí que a gente tem? Olha só. Olha só. Outro colossal aqui, ó. Um. Dois colossais perto da base. Isso é perigoso, hein? Fale com o Bai sobre dar um pouco de combustível pro grupo dela. Bom. Se eles estão pedindo combustível... Vamos ver quanto que a gente tem. A gente tem oito de combustível. Então a gente pode pegar... Um saco de combustível... Já levar pra... Pra ele já. Que aí... Vale a pena? Vale, pessoal. Porque esse enclave ele tá amigável. Se a gente der o combustível pra eles... Eles vão se tornar aliados. Então vamos lá. Vamos dar o combustível pra eles. Então vem aqui, ó. Pega o combustível. Não tem problema não. Combustível é um negócio aí que a gente... Por mais que precise... Eu acho que vale a pena tornar o enclave aliado lá. Tô só preocupado com o carro que já tá... Saindo fumaça já. Eu ainda não peguei kit de ferramenta. Não sei nem se eu consigo fazer kit de ferramenta aqui na base. Na oficina. Eu não sei... Reparar, reciclar. Bom. Vamos reparar, reciclar por enquanto. Eu acho que pra fazer kit de ferramenta eu tenho que ter a oficina nível 2. E eu tô precisando. Gritaria aí, ó. Selvagem. Isso é perigoso. O enclave tá aqui. Então a gente tem que ter cuidado pra... Zumbisada não matar o pessoal do enclave. Ainda mais selvagem. Eita, já se foi a minha porta já. Não gosto desse mapa, pessoal. Bom. Selvagem morreu. Agora vamos acabar com a zumbisada pra eles não matarem Clávia. Não, não atira no meu carro não, cara. Eu não gosto quando eles ficam atirando assim porque acerto o meu carro. Meu carro já não tá legal. Ó, só acertando o carro, viu? Então vamos lá, dar combustível pra eles. Ó, ou posso colocar a opção aqui de procurar combustível, tá? Essa opção de procurar combustível é bom porque spawna um combustível em algum local. Tá? Mas já que eu tô com um saco aqui de combustível, eu já vou dar o combustível pra ele já. Tá aí, concluído. Aí a gente ganha influência aí de... E o enclave agora, ó, olha lá, ele tá aliado, ó. Quando ele tá aliado, você pode até recrutar alguém pra minha comunidade. Nós vamos ver o que ele... Ó, ele tem combustível, eu vou comprar combustível dele. O que mais tem coisa boa? Não, tem mais nada bom aqui pra comprar. Minha arma já tá amarela, tem que ter cuidado pra não quebrar. Deixa eu ver se tem algum personagem bom que dá pra recrutar. Ó, esse aqui tem costura. Costura é uma habilidade interessante, tá? Então, às vezes, vale até a pena recrutar ela. E nos atributos ela... Eu não sei se é boa ou não. Mecânica é boa também, só que a cardíaca dela é três estrelas. Nunca recrutem alguém que não tenha aquela capacidade máxima ali de estrela, tá? Nunca. E a Bai... Todas as estrelas, cozinhar... Cozinhar pra mim não é bom, não. É uma habilidade que não é boa, não. Então, se eu fosse recrutar alguém, eu recrutaria aqui a guarda. Que ela tem costura. É boa de luta ali, boa de inteligência. E... Talvez ela... Não, a cardíaca dela é uma estrela. Então, por isso tá com 103 ali de... Resistência. Talvez ela tenha uma debilitação, não tenho certeza não. Tá? Mas se eu fosse recrutar alguém, eu recrutaria ela. Essa guarda aqui. Ainda não vou recrutar não, tá, pessoal? Mas eu já sei que eu posso recrutar ela aqui. Vou aproveitar que tô aqui. Já vou começar a fazer o loot aqui nessa região aqui. Tinha bastante coisa aí pra... Lootear, né? Só tô preocupado que o carro tá... Tá daquele jeito, né? O carro já não tá... 100% não. Tem um gritador ali, ó. Acertei a flecha nele pra não fazer barulho. Ó, não dropou a flecha. Isso não é bom. Com certeza... Eu já ia falar. Aquele zumbi ia pular em cima de mim. Mas outro que tava mais perto já pulou já. Ó, tem que ter cuidado. Só de chegar perto ele já vai pular, tá, pessoal? Então é interessante você tentar atacar ele antes dele te atacar. Fechar a porta pra não ser surpreendido aqui por trás. Mas sempre assim. Sempre que tem um corpo no chão... Pode ter certeza que o zumbi vai pular em cima de vocês. Ó, aquele ali, ó. Por exemplo, ó. Ó, tem dois aqui, ó. Lá, falta só mais um lugar ali pra... Basculhar. Aqui. Pronto. Já formou aquele círculo branco em volta da casa. Depois que eu basculhei todos os locais. Agora dá pra lutear. Molotov. Isso é bom. Analgésico é bom. Vamos ver o que que tem aqui. No piano? Não, numa caixa embaixo do piano. Um livro. Energético é bom. E uma caixa aqui. Um item de luxo que dá pra vender. Bom, vamos lá. O carro tá aqui perto. Vou guardar alguma coisa ali no carro e voltar aqui pra... E tem um enclave ali também, que já dá pra vender pro enclave também, né? Colocar isso aqui. Isso aqui também. Isso aqui. A gente tá no dia 4. Então, mais um dia, já começam a aparecer as... Coisas aí do Curve Ball. Que é só no dia 5 que aparece. Os eventos, né? Partes é bom pegar, tá, pessoal? Aqui talvez tenha comida, não sei. Lanche. Alguma coisa do tipo. Caixa de explosão de fibras. Nossa, deve dar uma dor de barriga isso aqui. Ó, um enxado ali, ó. O que que eu vou fazer com o enxado? Claro que eu vou fazer isso no enxado. Vamos lá, tem um enclave aqui perto. Já vou vender alguma coisa ali pra eles. Só tem que ter cuidado pra não estourar o enxado em cima de mim. Viu? Ele droppou a flecha. Malandro, né? Só pra eu ir lá tentar pegar a flecha e explodir em cima de mim. Daqui a pouco eu vou lá e pego. Vamos lá vender aqui o cereal pra eles. E o outro item de luxo também. Aqui tem um item de luxo. Dá pra vender pra eles. Ah, e sempre que vira o dia, pessoal, os enclaves aparecem itens novos pra vender, tá? Então, como virou o dia, com certeza apareceu alguma coisa aí pra mim. Vou pegar a munição que eu preciso. Mas só isso que apareceu. Apareceu mais nada não. Vou só resgatar minha flecha lá. Que flecha é útil. Vou guardar uma coisa aqui só pra pegar o item lá. Aqui desse trailer. Parte. Nem precisava ter guardado o item, mas tudo bem. Tem algum bicho ali atrás? Jurava ter visto algum bicho ali atrás. Bom, vamos lá. Voltar pra base aí pra guardar algumas coisas. Só tem que ter cuidado lá com os colossais. Dá pra subir por aqui, né? Evitar passar do lado colossal. Aqui eu gosto de guardar... Guarda não. Gosto de ficar com uma... Um galão de combustível apenas. Eu não preciso ter lanche e energético ao mesmo tempo. Então eu vou ficar só com lanche. Molotov é importante. Molotov é importante. Não vou... Ficar sem molotov não. Ah, vou voltar pra lutear. Fazer a limpa aqui na região. E... Ah, Garby. Por que que você ainda... Não vai destruir o núcleo? Porque eu não tô com... Com item... Suficiente aí pra destruir núcleo não, tá pessoal? Ah, por que que eu não ataquei... Por que que eu não atropelei essa horda? Porque o meu carro não tá bom pra... Atropelar a horda. Ele já tá quase morrendo já o carro ali, ó. Então, às vezes eu prefiro descer pra enfrentar a horda... Do que atropelar e perder o carro. Eu tô quase perdendo esse carro aqui. Já tá sendo fumaça e tudo. Achei que tinha um item ali que tava pra pegar, mas... Deixa pra lá. Fazer o loot. Aqui nessa casa. Por mais que eu tenha limpado essa casa aqui, pessoal... É bom ficar atento pra nenhum zumbi... É... Spawnar do nada aqui em cima da gente. Circuito. Não tem tanta coisa assim interessante. Fiz barulho. Sempre que faz barulho, spawna zumbi, tá? Próximo. Então, ficar atento aí. Já não tem mais nada pra lutear aqui na casa. Viu o zumbi? Que spawnou? Aqui, ó. Deixa ele pular. Quando ele pula, a gente pega ele. Vamos lá. Próxima casa é essa daqui. Tomara que tenha... Kit de ferramenta ou... Gasolina, né? Normalmente, essas garagenzinhas assim costumam ter. Essas pequenininhas assim aqui, ó. Às vezes tem até munição. Ó aqui, gasolina, ó. Provavelmente. Olha aí, gasolina é bom. Também interessante. Aqui, talvez, semente aqui. Tá, eu não tenho espaço. Mas, no meu carro, ele tem um galão de combustível. Então, eu posso guardar até dois galões de combustível nele. Mas já libera espaço. Aqui, eu vou guardar esse produto químico. Também, ó, álcool também. Que aí, eu continuo fazendo loot. Garfa de analgésico é importante. Por isso que eu voltei pra pegar. Ó, esse zumbi aqui vai... E não, já... Derrubei esse zumbi. Então, vamos pegar a comida aqui, que deve ter. Não, álcool. É, no meu carro tem álcool também. Então, dá pra guardar junto no carro. Molotov, importante. Já vou guardar o álcool lá no carro, já. Pra liberar mais um espaço, pelo menos. É aquela questão. Já que estou aqui... Caixa de semente. Tá aí. Já peguei tudo que tinha que pegar. Tem um enclave aqui, que eu posso vender alguma coisa pra ele. Até posso, mas não vou vender, não. Vamos aqui no posto avançado, pra guardar os itens. Eu tô precisando, realmente, aí, de uma caixa de ferramenta aí, pra... Um kit de ferramentas, né. Pra consertar esse meu carro aqui. Não tem problema atropelar essas cercas aqui, não, tá, pessoal. Essas cercas aqui, elas não causam dano, não. O que causa dano no carro... É zumbi... E... Objetos que não... Não são destruídos. Por exemplo, se eu bater com um carro forte na parede. Causa dano. No carro. Vou guardar essa besta aqui, eu não vou ficar usando, não. É mais um lote aí que... Um espaço de loot, né, que eu tenho. Essa arma aqui, eu vou consertar. Reparar a arma. Que eu preciso dela. Deixa eu ver o que mais que dá pra fazer aqui na base. Tô com 22 de material ainda. Ó, o posto de comando é bom. Aumentar. Só que se aumentar, eu vou ficar com um pouco... Material. Deixa eu ter mais um pouquinho de material. Aí eu aumento o posto de comando. Porque o posto de comando, ele permite... A gente... É... Ter mais espaço de posto avançado. Ó a horda aqui, ó. Essa horda já já vai me encher a paciência. Ó, já tá vindo já pra cima de mim. Na horda. Isso não é legal, não. Não, até que não veio, não. Pior que veio. Mas tudo bem, vamos... A gente dá um jeitinho aqui. Fecha a porta. Mais parte de circuito. Fiz barulho. Fiz barulho. Rolo de traque. É, já lutei toda a casa já. E aquela horda ficou lá. Não veio atrás de mim, não. Como é que tem um zumbi aqui que era me pegar? Esse zumbi... Foi o que spawnou com barulho, tá, pessoal? Normalmente quando spawna com barulho, ele fica perseguindo a gente. Até a gente eliminar ele. Ou fugir dele. Aquela horda já já vem pra cima de mim. Eita, esqueci de guardar esses itens aqui. Tá de zoeira, né, pessoal? É, eu vou ter que acabar com aquela horda lá, senão vai atropelar meu carro, vai estragar meu carro. Bom, dá pra vir por aqui, sem precisar enfrentar. Bom, essa cardíaca tá demorando pra subir, hein. E eu tô precisando de cardíaca. De personagem com potência. Potência dá uma certa tranquilidade no jogo, tá? Porque a potência é uma habilidade que eu gosto de usar muito por conta da voadora no selvagem. Vamos lá, próxima casa. E com o tempo, a gente vai perdendo os loots próximos do posto avançado, próximo da casa, da base, né? Resto de arma. Ó, aquele local ali na frente, talvez tenha... Tem alguma coisa interessante aqui, ó. Essa casinha aqui, ó. Essa casinha aqui, normalmente, tem coisa interessante. Kit de ferramenta. Acho que é uma estação... Essa daqui, ó. Estação bomba d'água. Ela fornece água pra base, caso capture. Só que é muito caro, pessoal. Vale a pena? Até que vale. Vale a pena sim. Mas é muito caro. É 1.500, acho, de influência que precisa pra capturar. Além de ter que destruir o núcleo próximo. Eu não consigo capturar ele com a bandeirinha vermelha, não. Mas tomara que tenha um kit de ferramenta aqui. Não, não tem. Tem material. Ó, eu não consigo capturar, tá? Mas, se eu não me engano, são 1.500. Ali, ó. Vamos ver... É 1.000. Ali, ó. Pra tomar é necessário ter 1.000 de influência. Eu até poderia pegar, mas eu tenho que destruir o núcleo primeiro. Próximo. Mas foi bom eu pegar esse material aqui. Que aí eu consigo... Colocar lá a oficina nível 2, né? Tomara que tenha combustível aqui. Combustível sempre é útil, tá? Nunca deixe combustível pra trás. Sempre... Peguem combustível. Quando tiver. Aqui deve ter produto químico. Que também é útil, tá? Sempre que puder, peguem produto químico. Aí. Aquele zumbi ficou me olhando. Deve ter gostado aqui do meu personagem. Vamos lá guardar o combustível. Ainda tem um espaço ainda. Mas eu não sei se vale a pena vir aqui e vasculhar isso aqui. Pelo menos não agora, né? É o seguinte. Vamos voltar pra base. Aí depois já troco de personagem também. O importante é que luteamos bastante coisa. Estamos avançando aí no jogo. Fizendo aí algumas missões aí do... Tanto de líder de guerra como... Missões normais aí que spawnam ao longo do jogo. A minha prioridade agora é conseguir produzir kit de ferramenta pra consertar carro. Que eu não posso ficar sem carro na zona letal. Realmente não posso, tá? Ó, guardei o material. E ele já falou pra mim que... Não tem estoque pra guardar o material. Então, ó. Vamos lá, oficina nível 2. Que aí... Eu gasto o material aí que eu peguei. Ah, por que que sempre que eu vou olhar a base eu subo no carro? Porque já aconteceu de eu estar olhando a base e do nada um selvagem me atacar. Só por causa disso, pessoal. Às vezes acontece. É raro, mas acontece muito. Vamos lá, minha tia sobrevivente. Essa missão aqui é muito boa, tá? Pessoal, vale a pena fazer que no final vocês ganham uma carabina 22 de 50 tiros. Vale muito a pena fazer. Mas aí a gente faz na nossa próxima gameplay, tá bom? Então, se vocês gostaram aí do vídeo de hoje, não se esqueçam de deixar o seu like. De compartilhar com os amigos. E de se inscrever no nosso canal. Mas aí um forte abraço a todos. E fui!